Meu poder melhor, unidos de Padre Miguel, aqui se aprende a amar o samba, aí sim, meus pretinhos! Meu poder melhor, mais do que nunca, obrigado meu Deus! Minha história é só felicidade! Vem comigo, vem comigo, vem comigo, unidos de Padre Miguel! Se isso, o grato fez o seu destino, ao ver nascer o Deus venino, a esperança do sertão, é isso! E muito mais, o povo fala, abre a janela, apaga a sala, pra receber se sumou a mão! O cariri do solo mais rachado, viu no seu predestinado, que o cabra era santo, foi ordenado por ensinamento, entregou seu sentimento, honra, fome e o quebranto! E feito espelho, e feito espelho, viu alunos no chuaçoeiro, sentado à mesa, na partilha do amor, eram chamados ao Jesus mais brasileiro, diziam o povo, meu Padre é o Salvador! E feito espelho, e feito espelho, e feito espelho, viu alunos no sertanejo, sentado à mesa, onde a cega vai morar! Inventa a peste, vence o medo, o bicho homem, pois tá tendo no vestido, nada pode controlar! O grande caos, ouço gritos da varanda, da revolta sarabanda, dos protetas, homens maus! Não veio a chuva, mas vem de céu que chupira, manda rocha pra Maria, em sangue se tem amor! Chegou, 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 o Redentor da Zona Oeste, traz um tanto do Nordeste, que tem um encanto popular, irmão Maria, das candeiras e das flores, vou curar os desamores, a vitória alcançar! Eu vou vermelho, eu vou vermelho, o milagreiro vem, traz um milagre, pra vila vim bem, de toda maneira, na quarta-feira, que os anjos digam amém! Eu vou, eu vou, eu vou vermelho, o milagre vem, traz um milagre, pra vila vim bem, de toda maneira, na quarta-feira, que os anjos digam amém! Eu vou... Que o cabra era santo Foi ordenado por ensinamento E pegou seu anabastimento Contrapou-me o quebranto Enfeito espelho Viu a noite um churrasmeiro Sentado à mesa Na partida do amor Era chamado ao gesto Mais brasileiro Dizia o povo Levadinha o salvador Enfeito espelho Viu a noite um sertanejo Sentado à mesa Hoje a cega vai morar Enfrenta feste Vem sumer o bicho homem Hoje a cega não tem sido Nada pode controlar O grande caos Ouço gritos da varanda Na revolta sarapanga Dos profetas homens maus Não vê a chuva Mas senti seu bicho dia Quando a hoxa pra marinha Em sangue se derrubou Chegou, chegou, chegou O vendedor da zona oeste Traz um tanto do norte Eu vou vermelho, eu vou vermelho, o milagre vem, mas é milagre, da milagre vem, de toda maneira, na quarta-feira, que os santos te dão amém. Eu vou vermelho, o milagre vem, mas é milagre, da milagre vem, mas é milagre, da milagre vem, de toda maneira, na quarta-feira, que os santos te dão amém, e feito esteiro, viu a luz do churrasqueiro. Eu vou vermelho.